Uma operação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal resgatou trabalhadores em situação de trabalho escravo. Isso aconteceu em Rancho Queimado, na região da Grande Florianópolis. O repórter Oswaldo Sagal está acompanhando esta situação. Acompanhe. Oi, Dino. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Nossa equipe está aqui em Angelina, na Grande Florianópolis, acompanhando de perto a situação desses trabalhadores. São alguns homens que vieram da Bahia e também do Espírito Santo. São cerca de 30 pessoas que estão trabalhando em situações precárias em Rancho Queimado. Uma operação ontem do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Militar Ambiental e também da Polícia Rodoviária Federal constataram que essas pessoas estavam vivendo em situações precárias, podendo se dizer até que trabalho escravo aqui na nossa região. O Rafael, encarregador, veio junto com o pessoal, estava trabalhando também, pode explicar para a gente melhor essa situação. Rafael, a promessa foi feita de uma forma, chegando aqui, vocês trabalhando, a situação encontrada era outra. Foi isso? Positivo. Até porque eles falaram um salário, falaram medidas diferentes de trabalho para nós aqui, lá, no caso, no Espírito Santo e na Bahia. Quando chegou aqui foi totalmente ao contrário. Nós cobramos eles, mas a gente tinha em vista que eles não conseguiam, de hipótese alguma, manter aquilo ali. Esse salário que eles colocaram, nem na nossa região nós temos esse salário. alojamentos em situação precária, situação bem complicada para o pessoal. É, até mesmo era incômodo, porque a forma como nós não somos acostumados com a área que é frio, muitos deles até adoeceram, entendeu? Colocando até expelir sangue pelo nariz ou outras coisas mais, porque não era acostumado. Literalmente eles estavam deitados ao chão. É uma situação que não tinha como a gente suportar, né? E foi constatado que vocês estavam em situação precária pelo Ministério Público do Trabalho? Positivo. Eles constataram isso aí e falaram que não tinha como. Tanto que eles trouxeram nós aqui para esse hotel aqui e não tinha como a gente trabalhar, dar sequência para o trabalho, visto que nós já tínhamos parado, porque até mesmo a empresa lá não tinha, parece que não tinham pagado, não tinham pagado o proprietário da madeira. E o que é que diz a empresa? A ideia é que vocês recebam parte do que trabalharam na quarta, voltam para as suas cidades, como é que vai ser? A informação que a gente tem, que todos nós temos aqui, tanto eu quanto eles, é que eles vão efetuar uma parte do pagamento do mês, né? Do mês, agora na quarta-feira, a gente vai estar retornando com esse pagamento e com o seguro-desemprego. Dino, essa situação, esse pessoal aqui que veio da Bahia do Espírito Santo, foi comprovado o trabalho escravo aqui na nossa região, em Rancho Queimado. Nossa equipe está aqui acompanhando tudo de perto, a gente está produzindo essa matéria completa no Balanço Geral de segunda-feira. A gente volta com você aí no estúdio.